Cresce o número de servidores públicos estaduais infectados pelo novo coronavírus em Mato Grosso. Atendendo o pedido do sindicato, a Vigilância Epidemiológica de Cuiabá realiza uma inspeção em algumas secretarias de Estado. E é para falar sobre este assunto que está ao vivo no estúdio paralelo do Jornal do Meio Dia, o secretário-geral do Sindicato dos Profissionais da área instrumental do governo, Antônio Wagner. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, telespectadores da TV Vila Real. Agradeço o convite e vamos falar desse assunto bastante delicado. Secretário, o governo do Estado não tem dado a devida atenção para proteger os servidores públicos, principalmente aqueles que estão à frente ali no trabalho de combate à pandemia, seja na segurança, na saúde. É por aí? Bom, é por aí. A gente está carecendo, inclusive, de dados oficiais do próprio governo. Nós somos trabalhadores, trabalhadores assalariados de Estado. E qualquer trabalhador, quem fornece o equipamento de proteção individual, o EPI, é o empregador. No nosso caso, o nosso empregador é o governo do Estado. Então, é ele que tem que fornecer álcool em gel, é ele que tem que fornecer máscara, é ele que tem que fornecer, por exemplo, a vental para as pessoas que fazem atendimento ao público. E a gente não tem visto isso e a gente tem feito inúmeras reclamações, oficiando às secretarias, oficiando ao governo do Estado, para que corrijam esses problemas internos em várias secretarias. E a gente não tem tido a resposta. A gente foi obrigado a notificar a vigilância epidemiológica do município e solicitar que ela fizesse inspeção em algumas secretarias, como a CEAF, tiveram dois servidores da CEAF contaminados pelo coronavírus, aliás, do INDEA, que tem contato, que funciona no mesmo prédio da CEAF, e numa área em comum de lanche das pessoas, onde essas pessoas tiveram contatos umas com as outras, e mesmo assim não fizeram de imediato nem a desinfecção, e nem orientaram que essas pessoas que tiveram contato direto com as pessoas comprovadamente infectadas, que ficassem em quarentena, até que não tivessem nenhum risco de contaminar outras pessoas. E aí, já colocando em risco os próprios familiares desses servidores. Em outros setores aí do governo, o senhor tem tido notícia dos mesmos problemas? Tipo esse que o senhor acaba de relatar aí? Até piores, Lúcio. Eu, antes de vir para cá, eu recebi uma denúncia, o colega não quer se identificar, mas um colega da SEDEC, aonde o Adriano, esse ex-reitor que, lamentavelmente, faleceu de Covid, secretário da FAPEMAT, presidente da FAPEMAT, esteve, no dia em que ele foi internado, ele esteve na SEDEC, numa reunião com mais de 15 pessoas, ele voltou para cá, se ele foi internado neste dia, e essas pessoas com quem... E aí, as pessoas só ficaram sabendo que ele foi internado dois, três, quatro dias depois, essas 15 pessoas que estiveram presentes na reunião, tiveram contato com praticamente toda a secretaria, com as pessoas que trabalham ali nos setores onde essas pessoas que tiveram contato com o Adriano, também trabalham, e essas pessoas que tiveram contato, são secretários, superintendentes, elas simplesmente desapareceram da secretaria, e não comunicaram ninguém sobre a situação. Ou seja, essas pessoas foram testadas, ficaram em quarentena, mas as outras pessoas, outros colegas que tiveram contato direto com elas, não foram sequer comunicadas desse risco que estariam sofrendo. Não foram sequer oferecidos para que fizessem a testagem, ou a testagem rápida, ou a mais recomendada, que é o PCR, que é um pouco mais infalível, digamos assim. Então, isso está avançando. Eu, antes de vir para cá, acabei de receber uma mensagem de um policial civil relatando o mesmo problema. E aí, eu faço um apelo, inclusive, ao judiciário, porque a gente tem demandado no judiciário solicitando que tome providências com relação a uma série de deficiências nessa relação de saúde e segurança para o servidor público, e o judiciário, que está em quarentena, não entende que tenha que intimar o Estado a fornecer os equipamentos de proteção individual. Então, é um contratrabalho que o judiciário está fazendo para os servidores do Executivo. E esses números, Lúcio e telespectadores, têm aumentado exponencialmente. A mesma situação aconteceu dentro da Secretaria de Fazenda. Um estagiário que estava com suspeita, testou, fez o teste rápido, deu negativo. O RH queria que ele retornasse ao trabalho. A coordenadora, que é a servidora da minha área, não permitiu que ele retornasse. Solicitou que, dois dias depois, ele fizesse um segundo teste para fazer uma contraprova, e esse segundo teste deu positivo. Imagina se esse estagiário tivesse voltado para o ambiente de trabalho, se relacionado com dezenas de pessoas ali, como é que estaria, por exemplo, este setor neste momento. Então, é bastante complicado e bastante delicado esse momento. Eu recebo, secretário, uma outra denúncia aqui, de uma pessoa que também prefere não se identificar, relacionado a uma unidade do DETRAN. Me parece que de Várzea Grande, que teve um caso confirmado de Covid, e teve apoio apenas do ganha-tempo de Várzea Grande. Os exames foram feitos através da UPA, que a infectada foi atendida, e os servidores receberam apoio do ganha-tempo para fazer o teste, e o próprio ganha-tempo, como a imprensa já noticiou, fechou por conta própria, por conta da unidade. O DETRAN só enviou um áudio, olha só, só enviou um áudio, falando que a notícia sobre a infecção era fake news. É isso mesmo. E aí o seguinte, aí os servidores pedem a suspensão das atividades da unidade do DETRAN de Mato Grosso para desinfecção do ambiente de trabalho, aliás, como orienta, como determina, a própria Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que é que pode ser feito aí para que os servidores tenham uma atenção melhor do governo? Olha, Lúcio... Só a justiça, secretário? A gente tem oficiado, ontem eu escrevi um artigo onde eu aponto a responsabilidade civil, criminal e patrimonial do gestor, que é o empregador, que tendo conhecimento de algum caso comprovadamente, de alguma pessoa comprovadamente infectada, e se ela não toma, se esse secretário não toma providências de afastar os demais servidores que tiveram contato com essa pessoa e que possivelmente podem ter sido contagiados, porque o vírus, ele é extremamente contagioso, não é uma gripe comum, então ele tem inúmeras formas de contágio. Então, se o secretário não toma essa providência, ele pode ser responsabilizado. Mas a gente não quer que chegue neste ponto. A nossa intenção é exatamente corrigir para que não chegue nesta necessidade da gente ter que, inclusive, demandar judicialmente. O que nos assusta, Lúcio, é isso que você está dizendo. Outro caso que aconteceu, o governador esteve dentro da Secretaria de Fazenda, reunido com inúmeras pessoas. O governador agora, sabidamente, está com Covid. E estes secretários e secretários adjuntos e superintendentes tiveram relação, contato direto com inúmeros outros servidores também. Só que, estranhamente, apenas estes secretários tiveram os testes pagos pelo governo. É a mesma denúncia que eu recebi deste policial civil, que é um colega, que ele foi infectado, muito provavelmente pela atribuição da função, infectou a esposa, infectou os dois filhos e ele não tem plano de saúde. Então, ele teve que pagar do próprio bolso o seu teste. Secretário, e mais um absurdo, nesse caso, da unidade do DETRAN. Pediram lá aos funcionários, olha, não comentem nada, para não causar alarde e não causar pânico. Agora, testar os servidores públicos, isso eles não estão fazendo, né? Só as autoridades, né, conseguem fazer o teste. É isso? É, parece que sempre tudo, né, os privilégios é para o amigo do rei. Isso não é um privilégio, é uma obrigação do empregador, a partir do momento, para evitar exatamente um surto dentro daquela secretaria e paralisar por completo aquele trabalho. Porque aí, pessoas, trabalhadores doentes, não trabalham. Então, esse é o problema. É só os secretários, os secretários adjuntos, os chefes ali, que têm o direito de serem testados quando tiveram contato com pessoas infectadas no ambiente de trabalho? Não. É obrigação que se teste todos, é obrigação que se mantenha em quarentena para resguardar todos os demais servidores, inclusive os contribuintes. A gente não quer precisar ficar demandando o tempo todo na justiça. E este caso que aconteceu no DETRAN, está acontecendo em várias secretarias, Lúcio. E é exatamente isso. Sob o pretexto de não causar pânico, estão pedindo... As pessoas simplesmente desaparecem do setor, não voltam para trabalhar e, quando questionados, os chefes, eles trancam a cara, ficam bravos e falam, eles estão dispensados do serviço, mas não explicam o motivo. Por quê? Por que esse sigilo? Isso está... Ao contrário de não causar pânico, é exatamente isso que está causando pânico nos colegas dentro das repartições. A falta de informação. A falta de informações, exatamente. Secretário, obrigado pela presença, pelas informações e vamos esperar aí que as autoridades tomem as providências, porque já passou da hora de eles fazerem isso. Sim, Lúcio. Eu agradeço o convite. Eu só queria externar aqui o meu compadecimento, a minha solidariedade às mais de 34 mil famílias que perderam entes queridos. É um momento de muita dor para o nosso povo e aí eu deixo aqui a nossa solidariedade, o nosso compadecimento diante desse quadro trágico que só acontece aí de 100 em 100 anos. Infelizmente, foi na nossa geração e temos que ter muita maturidade para sair disso com vida. Então, agradeço o espaço e obrigado em nome de todos os servidores do Estado de Mato Grosso. Muito obrigado.